Olá pessoal, tudo bem? Quatro horas, pelo menos pelo nosso cronômetro aqui, né Pet? Eu sou o Emerson Gonçalves, parceiro aqui do Jaraguá Futsal e de antemão já quero agradecer a Liga Nacional de Futsal, a LNF, a hashtag LNF, hashtag LNF2018, pela oportunidade de falar com essas feras aí, feras como o Pet, para falar um pouco também do nosso Jaraguá Futsal e da Liga Nacional de Futsal que cada vez vai chegando na sua reta final, naquela hora em que alguns dizem que é a hora da onça descer para beber água, né? Para a gente ver quem tem mais água dentro do seu vasilhame. E hoje o convidado é o Pet. A gente até brinca aqui no rádio regional de que Pet que ele faz gol, né? Ou seja, é só pedir que ele faz gol. Até para antes de começar aí com as perguntas, daqui a pouco nós vamos responder também a galera que vai participar aí através da fanpage da arroba LNF oficial, arroba LNF oficial, se você não segue vai seguir, né? Dá um curtir aí para acompanhar as novidades e tudo aquilo que acontece de melhor na melhor liga de futsal do mundo. Alguns dizem que é não, é a melhor liga de futsal do mundo. Pet, essa história de ser artilheiro, de fazer gol, sempre foi assim na carreira? É, algumas vezes desde pequeno eu tinha o hábito de fazer gol, mas eu era um defensor. Aí durante a carreira a gente foi indo para um ataque, eu joguei na base também de futebol de campo, era atacante e depois tinha a felicidade de ir para o futsal, deu certo e aí a gente vem fazendo os gols lindos aí, né? Agora, falando nisso, como que começou essa carreira? Comecei jogando em Arroio Grande, na cidade de Natal. Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Quase? Quase Uruguai? Quase Uruguai. Comecei no VHV com uma escolinha de futsal, aí depois fui jogando na região, fui parar no Brasil de pelotas de futebol de campo, onde eu joguei até o sub-17 e eu adiante os juniores, eu acabei voltando para minha casa e a partir dali eu comecei a jogar na seleção da minha cidade, que era futsal. A partir dali foi fazendo tudo certo, graças a Deus. Inclusive está aqui, o André Dalsim, está falando grande pet, jogou muito em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, na AK Futsal, onde despontou na série ouro, ele é conhecido como pet gol. Conhece o nosso amigo André Dalsim? Conheci, manda um abraço aí para o André, para o Cachoeira do Sul, é uma cidade onde eu fui muito feliz, mesmo a instituição tendo alguns problemas, a gente foi bastante feliz lá e graças a Deus eu pude dar um grande pontapé para hoje estar aqui em Jaraguá. Ó, tem o nosso amigo João Neto, goleiro paredão aqui do Jaraguá Futsal, que daqui a pouco vai voltar com tudo para as quadras aí, ele está fazendo uma pergunta aqui, que por que você é conhecido como Peterson Urso? Eu vou mandar um abraço para o João Neto aí, para toda a fisioterapia lá do Júnior também, onde ele está tratando junto com Daniel, Márcia, entre outros atletas, que é um ambiente muito bom e super recomendo para todos os atletas e pessoas que estão lesionados. O Júnior é uma grande pessoa a aproveitar para mandar um abraço para ele. E Peterson Urso é porque eu tenho um irmão chamado Henry, ele está jogando no São Lourenço agora, em Santa Catarina também, e o apelido dele é Urso, então eles ficam brincando aí. Ah, certo, então se é irmão do Urso, é o Peterson Urso. Aqui ó, o Matheus Lima, que é um dos líderes da torcida do Jaraguá Futsal, que faz a diferença, é o sexto jogador aqui na arena, está jogando muito esse cara, o melhor do Jaraguá na temporada, abraço da organizada Barra Independente do Jaraguá. Aliás, uma característica, tu é um cara que sempre quando faz gol, gosta de comemorar aqui perto da Barra Independente, né? Fico feliz, né cara, por estar nesse momento aí fazendo gols, e o principal ajudando a equipe, né? Mandar um abraço aí para toda a torcida, e sempre que puder fazer gols, vou estar comemorando com todos. Você falou que começou lá na sua cidade, lá no limite do Brasil, com o Uruguai, escolinha de futsal, quais foram todos os clubes que você defendeu? Consegue lembrar de todos? Consegue, comecei no VHB, que era uma escolinha de futsal, depois fui jogar na Emad, em Jaguarão, do meu amigo Adalberto. Fui parar no Brasil de Pelotas, joguei no Progresso também, futebol clube. Depois tive uma passagem também, tipo, no Amador ali no Uruguai, jogando com a seleção de Rio Branco, só que era futebol de salão. Aí, a partir dali, eu conheci algumas pessoas ali que foram importantes para eu estar aqui hoje, como o Rafael Almeida, Chupeta, que eu jogava contra eles a Taça Zona Sul, que eu jogava pela seleção da minha cidade. O Daniel Carvalho, ele estava se aposentando do futebol, ele colocou o time na Série Prata do Estadual, e eu fui convidado a fazer parte, onde ali eu fui artilheiro da Série Prata, e depois fui para a Cachoeira do Sul, na Arca Futsal, foi o goleador do Estadual Série Ouro, e aonde eu tive a oportunidade de vir para a Jaraguá do Sul, onde o professor Lacerda me trouxe. E teve uma passagem recente agora fora do Brasil, né? Sim, aí depois de 2016 fiquei uma temporada na Grécia, no Doucas, e depois disso eu retornei para o Jaraguá. Chegou a aprender uma palavra em grego ou não? Ah, o básico a gente aprende. Como é que é o gol lá para eles? O gol é normal, não. É gol ou é gol? O gol é gol. O gol é gol em tudo que é lugar. Certo. E jogador para eles, como é que eles chamam? Player. Player, é. Ah, então eles pegam um pouco da questão do inglês. É inglês, sim. Petra, é lógico que esse estilo de cabelo é um estilo que você preserva e não diz tanto a tua idade, mas enfim, o José Roberto do Palmeiras se aposentou com 42 anos, o Paulo Baia, ex-jogador de futebol de campo, assumiu agora a direção técnica do Próspero, o time de futebol aqui de Santa Catarina, mas jogou até os 40 e tantos anos também. Que dado deu perto? Tenho 25 anos. 25 anos, então tem muita lenha para quem mais. Tem, tem alguns anos ainda para nós se divertirem. Agora, uma das questões que preocupa o jogador, seja ele de futebol ou de futsal, são as lesões. Já teve algumas lesões na carreira? Como é que você vê essa questão de lesão para o jogador? É complicado, né, cara? A gente vê muitos atletas aí que estão no melhor momento da carreira e acabam se lesionando, né? Agora, o gol é que gera agora com o Daniel e com o próprio João Neto agora, que faz pouco tempo que rompeu o cruzado, mas, graças a Deus, não tive nenhuma lesão séria ainda. Espero continuar muitos anos jogando sem ter nenhuma lesão. Uma pergunta que vem aqui da internet, pessoal que nos acompanha, aliás, obrigado pela audiência de cada um que está nos acompanhando nessa live aí da Liga Nacional de Futsal. Ricardo Ribeiro de Matos diz o seguinte, é verdade que você é filho do Paulo Boff? Que história é essa? Isso aí é o Paulo Boff, ele foi me atrapalhado em Cachoeira, né? E aí todos os atletas aí estão comigo que ele é meu pai. Agora, é uma coisa que eu noto bastante, principalmente no futsal. Eu que sou da Crônica Esportiva, já cobri também o futebol de campo. Mas no futsal eu vejo mais essa coisa de família mesmo. Tem mais isso? Sim, tem sim. Os atletas são bem unidos, a gente tem uma amizade muito boa. Muitas pessoas falam que é difícil ter uma amizade no nosso esporte, mas tenho grandes amigos e irmãos que, quando eu não estava aqui, a gente estava sempre em contato diariamente. E isso é muito importante, né, cara? Até para mim, outros atletas que não estão com a família em Jaraguá, é importante essa amizade com os outros atletas que estão mais estruturados aqui, que estão com a família. Então, essa amizade aí, irmandade que a gente fala, é muito boa e existe sim. Aliás, falando em família, tem um certo apelido que eu já fiquei sabendo dos bastidores que pegou para ti aqui em Jaraguá. Presidente? Por que presidente? Pô, esse aí é um dos gurinhos do time aí. É? Não, mas já ouvi falar várias vezes. Não, o Beto é o presidente. Ah, não, isso é brincadeira. Quem é o presidente? É o Márcio Cangaceiro? Esse aí vai ser o seu presidente, né? É. Mas o Beto tem que respeitar. Então, tá certo. Outra pergunta que vem aqui, ó. Qual é a diferença da torcida do Jaraguá para outras torcidas? Você que já teve passagem por outras equipes. Cara, na Liga Nacional eu joguei só por Jaraguá, né? Então, por outras equipes que eu joguei assim, a Jaraguá é diferenciada, né, cara? A arena aqui, ela envolve muito o torcedor. Jaraguá vive o futsal, é uma cidade apaixonada e acredito que a gente tem uma força muito grande dentro de casa por causa disso, né? Porque o pessoal é apaixonado pelo futsal aqui. A arena, inclusive, está passando por uma ampla reforma. A sua estrutura aqui já tem mais de 10 anos está sendo aí amplamente reformada, troca de iluminação, a questão do telhado, o pátio externo. Jogar aqui na arena, com essas dimensões, é diferente? É diferente, é diferente, é uma questão que eu não sei te explicar, mas é só quando a gente entra dentro de quadra, que a gente vê o torcedor na arquibancada, que a gente vê que é diferente, é uma emoção muito grande, é uma vibração, a gente entra com uma vontade fora do normal e espero continuar o restante da temporada aí, ajudando a minha equipe e dando muitas alegrias para esse torcedor que faz a diferença dentro dessa arena. O Jaraguá Futsal atualmente ocupa a sexta colocação geral na classificação da Liga Nacional de Futsal. Ainda temos algumas semanas pela frente para essa fase de classificação. Você acredita que o Jaraguá consiga ficar entre os oito primeiros colocados nessa primeira fase? Eu acredito sim, a gente está bem confiante, temos uns jogos muito importantes agora pela frente, uns jogos duros, mas a gente vai fazer de tudo para classificar entre os oito, para trazer esse primeiro mata-mata para a gente fazer, porque a gente sabe que é muito importante jogar dia com o nosso torcedor. Fazendo esse paralelo, ele não tem como não fazer o paralelo com o futebol de campo. Há muitas equipes que agora estão disputando o Campeonato Brasileiro e Libertadores, Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. E o Jaraguá Futsal lidera o Campeonato Estadual, o Futsal Catarinense, que tem uma rivalidade muito grande, a gente sabe disso, e também tem essa disputa, essa reta final da primeira fase da Liga Nacional de Futsal. Dá para manter o foco nas duas competições, ou daqui a pouco vamos ter que priorizar uma só? Não, acredito que dá para manter o foco nas duas sim, a gente está com o plantel bastante extenso, a gente tem os guris aí que tem uma qualidade enorme, então o Ferret está sabendo administrar bem isso aí também, às vezes trair os mais novos e alguns que não estão todos gastados, e se Deus quiser a gente vai conseguir manter isso aí até o final do ano, indo bem no estadual e na Liga Nacional. registrar aqui, claro, os colegas aí de equipe, se tu não é presidente, se o cangaceiro é presidente, vai pelo menos disse-presidente, porque está aqui o Irã, está acompanhando, o Alex está acompanhando, o João Neto está acompanhando, o pessoal da torcida do Jaraguá está acompanhando, e o Douglas Neutslin, tomara que eu acertei o teu sobrenome, viu Douglas? Crack, Pétia, o rei da Grécia, seleção nele, o pessoal está participando, nós falamos antes do, você que falou, trabalha com o Ferretti, o Ferretti ajuda a manter o foco na competição estadual e na Liga Nacional, como é trabalhar com o professor Fernando Ferretti? Cara, sempre foi um sonho, então está sendo aprendizado muito bom, sem palavras para ele, eu nunca imaginei que ia chegar, um dia ser comandado por ele, então estou feliz demais aqui em Jaraguá, ainda mais por o Ferretti estar confiando em mim, então sou grato a ele por tudo que ele tem me ensinado e passado para o nosso grupo, está sendo muito diferente e está sendo gratificante esse ano aí. E falar de também trabalhar com o Ferretti, tem uma outra figura aqui em Jaraguá que é assim, é o rei do hashtag, é o rei das redes sociais, é o cara que, digamos, causa o porosso, oito meia, como é que é a convivência com essa figura ilustre? Conviver com o oito é muito fácil, ele é uma pessoa para cima, que está sempre de bem com a vida, brincando todo dia, então está sendo bom demais, assim como eu falei que estava sendo um sonho ser comandado pelo Ferretti, está também sendo um sonho participar com alguns jogadores que eu sempre acompanhei antes de chegar na Liga Nacional e o oito é é uma pessoa extraordinária, é um companheiro e que dentro de quadra ele luta muito, é muito competitivo, então está sendo gratificante aí manter essa relação aí junto com o oito meio, junto com todo o grupo. O pessoal aqui do Jaraguá Futsal, o elenco, claro, não pode ficar de fora, participa também do Cartola FC e a gente sabe que você acompanha além do Futsal, da Liga, por uma questão profissional, acompanha outros esportes, está sempre acompanhando ali e vamos já confessar, de vez em quando ele está aí sempre ponteando a nossa Liga do Cartola FC. Quais os outros esportes que tu acompanha, Petro, que tu gosta de acompanhar? Eu gosto mais de futebol, acompanho bastante futebol, sou gramista, então estou sempre acompanhando no meu time e também a gente vai acompanhando outros jogos por causa do Cartola, então sou apaixonado pelo futebol, acompanho um pouco também a NBA, mas não tanto que nem o futebol, mas esses dois sempre acompanho mais. Eu falei e eu não sei se de repente você concorda comigo que a Liga Nacional de Futsal é a mais, digamos, disputada do mundo. Concorda? Concordo. Acredito que a gente está em um nível acima dos outros, porque aqui no Brasil é muito disputado, é jogo de alta intensidade do primeiro minuto ao último, a gente vê aí que esse ano está o Charles um pouco mais abaixo dos outros, mas a gente sempre viu o último colocado às vezes ganhando para o primeiro colocado, então a gente vê que isso aí mantém o nível do futsal brasileiro lá em cima, então acredito que os outros países ainda estão atrás do Brasil. É lógico que eu vou até pedir para o Petro, pode pegar uma água ali para molhar um pouco as palavras e agradecer novamente a você que acompanha a live aqui da Liga Nacional de Futsal, você que acompanha, que curte a página, é muito legal a presença. Petro, aqui fora da sala da Supervisão do Jaraguá Futsal, está acontecendo uma escolinha de futsal, e a gente sabe que muitos garotos têm você como ídolo. Quem é o teu ídolo no futsal? O meu ídolo é o balcão, acredito que a maioria dos brasileiros ele é o maior ídolo, acompanhei ele sempre desde muito novo e hoje é gratificante entrar em quadra e enfrentá-lo. Então, ele é o meu maior ídolo. E como é que é essa história de jogar contra o Falcão? Eu tive a oportunidade de jogar contra ele em 2016, esse ano a gente foi e ele estava fora, mas é algo que não sei explicar também, porque sempre acompanhei na televisão de muito longe, a gente nunca imaginei que iria estar dividindo a parra com ele, então a gente entra ali, pela primeira vez a gente fica até meio bobo, né, cara, fica olhando para ver o que ele vai fazer, se realmente é tudo aquilo que a gente vê na TV mesmo. Então, é sem palavras, né, cara, ele é o rei do futsal, né? Eu gosto muito do futsal, gosto muito do futebol de campo, mas eu confesso que o meu ídolo no esporte sempre será Ayrton Senna da Silva. Fora o Falcão, qual o outro ídolo que tu tem dentro do esporte em geral, assim? Cara, eu compro o que não te falei muito do futebol, o meu maior ídolo do futebol é o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. E, aliás, tem alguns límites que você faz que parece que aprendeu com o bruxo, né? Não, estamos longe disso, né? Igual o Ronaldinho, para mim, acho que vai ser difícil encontrar, ele era um cara que jogava de bem com a vida, tirando onda mesmo. Outra pergunta que nós temos aqui, o jogador mais difícil para você driblar na Liga Nacional? Tu encara aí, olha, pedreiras pela frente, alguns fixos, alguns marcadores aí, que é complicado. Qual é o que você define, cara? Esse aí é difícil. Pô, tem vários, né, cara? É difícil de citar. Como nós falamos, o futsal brasileiro aqui, ele é muito difícil. Então, eu não sei de citar um jogador assim, mas é sempre difícil enfrentar um jogador brasileiro que ele está sempre, é muito afim de roubar a bola, tem muita disposição e o pessoal aqui, eu sou um pouco menor, né? Então, os marcadores sempre são um pouco maiores que eu. Acredito que tem muitos aí que se destacam na marcação, que eu não sei de citar um. E esse diferencial que tu tem, a questão da velocidade, sempre foi assim desde pequeno? Sim, sempre foi muito rápido, né? Já que a gente não tem um corpo maior, a gente tem que aproveitar a velocidade. Aliás, falando na questão de carreira, de estilo de jogo, tem muita gente que te compara com o que agora é técnico do Glumenau, o Xande. Chegou a ver o Xande jogar, acompanhou um pouco? Bem pouco, cara. Mas, craque, né? Todo mundo fala muito bem dele. E fico feliz aí pela comparação. Falando da questão de técnico novamente, Ferretti. Ele acabou de dar aí mais uma das suas vitoriosas palestras para treinadores de futebol do Brasil todo, nós tivemos aqui em Jaraguá vários técnicos do Brasil reunidos, praticamente uma semana acompanhando o professor Ferretti. O que você destaca da principal filosofia de trabalho dele? Cara, o Ferretti é uma pessoa muito educada, né? Ele consegue, às vezes, te dar uma dura sendo muito educado. Então, acho que a paciência e a clareza como ele te passa as coisas, esse é o diferencial dele. Ele consegue te passar numa clareza que eu nunca tinha conseguido trabalhar com alguém assim. Ele é muito calmo e ele consegue fazer com que tu entenda aquilo que ele está te passando muito rápido e facilmente. Aliás, falando nesse estágio que o professor Ferretti fez, vocês serviram como exemplos. O professor Ferretti, muitas vezes, ó, o pessoal aqui e todo mundo acompanhava esse treino. Como é que foi participar desse estágio, mesmo que como exemplo ali na quadra? Foi legal, cara. A gente trocar ideia com as pessoas também, entender o que elas pensam no Putsal e a gente passar alguma realidade também para alguns que não acompanham muito. Então, foi bacana esse pênute que eles tiveram com a gente. Ó, o Tariq Reus aqui está falando o seguinte. Perdi, o que é mais difícil? Jogar no Schaus e o driblar o Léo Costa? Pô, sei. Como é que foi essa experiência de jogar lá em Belém? Aliás, que arena bonita que eles têm lá. Cara, foi bacana. Foi show de bola. É uma arena que dá inveja. Uma quadra muito boa. O Bruno esteve lá. Show de bola. Sem palavras, arena. Aliás, a tua opinião com relação a Liga ganhar cada vez mais esse contexto nacional? Porque a gente vê sempre Liga Nacional de Putsal muito mais aqui para o Sul. O Sul, o Sudeste, né? Você vê com bons olhos esse crescimento da Liga? Vejo, acredito. Só que vem a boa equipe que seja competitiva, que vá aumentar o nível do nosso esporte. Nós tivemos recentemente no jogo contra o Pato Futsal, a ilustre presença de um cara que começou aqui no Jaraguá Futsal, que chegou à Rússia em 2018, o lateral da seleção, o Felipe Luiz. E você foi o cara que deu o pontapé inicial com ele ali. O que que tu e o Felipe Luiz falaram naquele momento ali? A gente conversou um pouco, falando sobre o futsal, sobre até a Copa do Mundo. Ele falando que aqui no futsal a gente corre demais, né? A gente toca mais na bola, só que a gente corre muito mais que o campo. Então, ele estava falando essas coisas aí. Um papo rápido ali, até porque a gente ia começar o jogo, mas foi rapidão mesmo. Só de Copa do Mundo, ele falou que ficou triste demais. Entre os outros atletas que, às vezes, torcedor que estão xingando, estão tristes, mas não sabem a cabeça dos jogadores como estão, né, cara? Só eles estavam lá dentro e eles sabem a tristeza que passaram naquele momento. Você falou antes dessa questão de conversar com os jogadores e... Porque o que a gente nota, a gente que tem uma certa proximidade maior com vocês, é que, claro, o jogador do futsal uma hora está nesse time, outra hora está naquele time. Muitas vezes, antes e depois das partidas, rola aquela resenha. Mantém amizade com os jogadores que estão em outras equipes? Consegue manter isso ainda? Claro que sim. Como a gente falou antes, a gente consegue manter uma amizade. Um troço que é mais família mesmo, o futsal. Tem outros jogadores que estão em outros clubes, mas que jogamos juntos em 2016, que a gente conversa, não todo dia, mas está sempre se falando e querendo saber como dar suas famílias e essas coisas. O Alex aqui está de sacanagem contigo. Ele está perguntando o seguinte, que antes de ele jogar, você era fotógrafo? Não, isso é mentira. É mentira? Isso é mentira. Só que eu queria falar para ele que eu tenho um recado lá para a Estância Velha para ele dar uma segurada. Ah, a Estância lá no Sergipe, né? Rivalidade. Quem é o principal rival, na sua opinião, do Jaraguá Futsal? Cara, acredito que o Joinville, né? Que é aqui do lado. Mas em termos de títulos, entre outras coisas que antigamente dá mal, eu acho que, quando for caso de Barbosa, pode ser o maior rival. Aliás, daqui a pouco a gente vai ter aí o jogo, daqui a algumas semanas, Joinville e Jaraguá pela Liga Nacional. O Joinville que vem em uma campanha boa, claro que recentemente perdeu a invencibilidade, mas encarar o Joinville lá na casa deles vai ser mais difícil ou a mesma coisa que jogar aqui na arena? O clássico é diferente, né? A gente sabe da dificuldade que é enfrentar eles aqui dentro da arena e na casa deles também. Então, a gente vai bem focado para as pessoas que terem a gente sair com a vitória de lá. Petri, eu já pude presenciar algumas vezes a tua ligação, principalmente com a tua mãe. E você mencionou essa coisa do jogador do Júlio Futsal. Imagine só, você está a quantos quilômetros de casa? Ixi, muitos, cara. E em horas de viagem de carro dá o quê? Pô, em viagem dá umas 12 horas de carro. 12 horas. E apesar de ter 25 anos, já ter morado inclusive fora do Brasil, mas sempre que pode, corre para o colo da mãe. Cara, a família é na banda da gente, né, cara? Como eu te falei, a gente vive sozinho aqui, às vezes a gente tem que correr para algum amigo, para a família de alguém, mas a gente tem que estar sempre junto com a família da gente, que quando mais a gente precisar, quem vai estar do nosso lado são eles, né? Então, minha mãe está sempre junto comigo, mesmo tão distante, e meu pai também, meu irmão. E isso é muito importante na vida que a gente leva hoje. Agora, para quem não sabe, o Petri tem um talento especial, eu não vou pedir aqui para tu fazer aquela imitação, bom de tudo isso. Mas, nas viagens e na resenha, tu é um dos caras que consegue imitar vários personagens aí das redes sociais e tudo. Sempre teve essa veia humorista ou não? Ah, a gente vai brincando, né, cara? A gente tem que manter o ambiente aí extraído, né? A gente sabe a pressão que é diariamente, é treinamentos e jogos, então, sempre que a gente está na resenha ali fora de quadro, a gente está sempre procurando brincar e imitar alguém lá ou tirar onda de outro jogador. Aliás, esse é um trabalho que é feito aqui no Jaraguá, Fonsal, através da comissão técnica, supervisão, que é um acompanhamento psicológico. A doutora Diandra Volpe faz um trabalho muito bom com os atletas. Como é que é a tua avaliação? É importante esse trabalho? O que o atleta consegue produzir a mais com esse acompanhamento psicológico? Acredito que é muito importante. Às vezes, os atletas não estão com a cabeça muito boa para fazer aquilo que sabe durante o dia. Sempre tem o acompanhamento da psicóloga e alguns têm dificuldade em se relacionar diante do grupo, então, isso facilita muita coisa. Acredito que é muito importante. Aliás, esse é um grupo de jogadores do Jaraguá, Fonsal, um elenco que baixou bastante a idade média. E você, mesmo com 25 anos, é considerado um dos mais veteranos do atual elenco. Tem que, às vezes, dar uma dura na garotada? Isso aí faz parte, né? Eu já tive a idade deles também. Às vezes, o mais velho está errado, mas está cobrando o mais novo. Então, isso aí faz parte do nosso esporte. E sempre que dá, a gente está conversando com os mais novos. A gente também tem que escutar os mais novos, que nem sempre estamos certos, mas isso aí faz parte. Deixa eu ver aqui também, tem uma outra pergunta aqui. Além do Ferretti, outro técnico que você pode já ter como treinador e que deixou um bom legado? Cara, acredito que todos os treinadores que eu tive foram muito importantes para mim, até porque eu vinha do futebol de campo, eu não sabia muita coisa do futsal. Acredito que o Chupeta e o Pelotas foram muito importantes para mim, assim como o Rafael Almeida, que me ensinaram muita coisa. Depois eu estive com o Paulo Mofre também, que me ensinou muita coisa. E com o Lacerda aqui no Geraguan em 2016. Então, acho que todos foram muito importantes nessa caminhada aí. Tem uma expressão em espanhol, eu não vou aqui me arriscar a falar em espanhol, mas é que diz assim, se existe ou não existe bruxas, eu não sei. Mas que há, há, né? Você é muito supersticioso antes de entrar em quadra. Quais são os rituais que você tem antes de entrar em quadra? Cara, eu acho que a única coisa que eu faço é orar e pedir a Deus ali um bom jogo, que ninguém se machuque, mas isso não tem muita coisa que eu faço assim sempre antes dos jogos. Então é mais realmente essa ligação com Deus e pedir esse agradecimento. É claro que muitos garotos começam no futsal com o intuito de ir para o futebol de campo. Chegou a ter experiência com o futebol de campo? Tive, tive, só que na base, né? Foi muito legal, tive uma passagem curta assim, mas foi bom, foi proveitoso, porque a gente aprende muita coisa, né? Tipo, malandragem de tibó, às vezes de usar o corpo, ainda mais que sou pequeno assim, entre outras coisas que extrapagem que a gente leva para a vida. Isso é uma pergunta um pouco mais restrita aqui a Jaraguá do Sul, mas que diz respeito a toda a Liga Nacional de Futsal. A atual diretoria do Jaraguá do Sul vem num trabalho de reestruturação da equipe, colocando a casa em dia, mantendo tudo em dia e mesmo assim acertando alguns valores que ficaram aí no passado. Para o jogador, para o elenco, isso reflete positivamente? Sim, quero parabenizar aí a nova gestão, né, cara? Que eu tive aqui uma passagem em 2016, onde teve um momento muito conturbado, onde a gente passou por muitas dificuldades. Ainda não foi resolvido o problema de 2016, então dá uns parabéns para esses caras. Não sei se está em nome, para não esquecer de alguém. Dar os parabéns para eles que assumiram o Jaraguá e ficaram dispostos a quitar essas dívidas que ficaram não só com atletas, mas outros lugares. E aquele ano ali eles bagunçaram totalmente o Jaraguá, acredito. Na minha opinião, o que eles fizeram foi muito sacanagem, né, cara? Brincaram com famílias, mas graças a Deus isso aí está... As pessoas que entraram agora, eles estão ajeitando a casa novamente. Falando de gol, claro que todo gol tem a sua importância. Se foi de canela, se foi de bico, se foi de bumbum, de barriga, o que vale é gol. Mas qual foi o gol que tu fez assim, que marcou? Poxa, esse é aquele tipo de gol que eu quero guardar as imagens do quadro. Arthur Diz aqui em Jaraguá? É. Cara, acredito que um gol que eu fiz aqui em Jaraguá, que sempre vem na mente, foi um gol que não foi na Arena, mas foi pelo Jaraguá na Libertadores, em 2016, na nossa estreia. E a gente venceu 1x0 aqui em Belém da Argentina, que foi com um gol mesmo. E como esse gol está sempre na memória, assim. E não narrar, mas descreva esse gol, como é que foi? Esse gol eu peguei na ala aqui, na ala esquerda e fui puxando para o meio e acertei o chute lá na gaveta do goleiro cruzado. Quer dizer, lá naquele onde os antigos narradores falam, lá onde a coruja dorme. É, foi por ali. Bateu ali e a bichinha saiu do ano. Petro, seleção, pensa? Tem vontade? Cara, pensa sim, tem muita vontade. Sempre, todo atleta tem o sonho de chegar na seleção. Mas, se a gente está focado aqui em Jaraguá, procuro fazer o melhor possível aqui, para quem sabe não descer lembrado. Reginaldo Martins também está mandando aí recado para ti, está acompanhando. Petro, para nós encerrarmos essa live, agradecendo já o pessoal da Liga Nacional de Futsal. Acompanhe a fanpage, o pessoal também no Instagram, sempre atualizando a todo momento. no Twitter também, LNF Online, está todo mundo ali acompanhando. Redes sociais, que é o cara que sempre atualiza, principalmente o teu perfil de Instagram. Qual a importância de ter essa relação direta entre o atleta com a torcida, com quem acompanha, com quem é aficionado? Cara, acredito que a rede social também é um passatempo para nós. Já que estamos sozinhos aí, mas é muito importante manter ali e divulgar, às vezes, o nosso trabalho também para outras pessoas que não nos acompanham diariamente nos jogos. Então, acredito que a rede também é uma ferramenta para a gente aproveitar e divulgar nosso trabalho. Pergunta também que vem daqui, a gente já vai encaminhando aí para não tomar o teu tempo também. O Jonas Strasser. Quais são os maiores clássicos do Futsal brasileiro, na sua opinião? Tem alguns aí, Jaraguá e Jaraguá, Carlos Barbosa, Magnus contra Carlos Barbosa também, quando vê. Marraia que empata, a gente sabe da importância também, Cascavel, Marechal. Esse clássico no Paraná são muito fortes sempre, né? Então, acho que é por aí, Cascavel, acho. Liga Nacional, Carlos Barbosa, o Atlântico Perechim, o Joentini, o Corinthians e Pato e Jaraguá Futsal. Esses são os seis primeiros colocados. Pode surgir um outro time, na sua opinião, entre os primeiros oito colocados que atualmente não estão? Ou vai ficar mais ou menos por isso? Cara, é um pouco difícil, tem muitos jogos aí, mas tudo pode acontecer. Acredito que quem está bem com o meu pode dar uma caída, quem está mal com o meu pode dar um outro aí, quando o meu aparece lá na frente. Então, tem muita coisa para rolar junto. Petro, obrigado. Obrigado a você também que acompanhou a nossa live no Facebook da Liga Nacional de Futsal. Quem está do outro lado da tela ali, cuidando de tudo, Bruno, Supervisor faz um positivo ali, está aí o positivo do Bruno, né? O Bruno que faz um excelente trabalho aqui no Jaraguá Futsal, cuida de todos os bastidores. Quando a gente chega de viagem, está tudo certo, o hotel, tudo certinho, né? As passagens, alimentação também, que é importante, né? Alimentação sempre importante. Valeu! E último recado para você, quem acompanhou aí a tua live, que acompanha o teu trabalho na Liga Nacional de Futsal, fica à vontade. Mandar um abraço aí para todos que estão acompanhando, que sigam acompanhando o Jaraguá até o final da caminhada, que é muito importante para a gente contar com o apoio da torcida. Então, é só isso aí, mandar um abraço para todos e os nossos atletas que estão aí mandando mensagem e brincando, né? Amanhã eu pego vocês do vestiário. Legal! Pessoal, valeu! Obrigado mais uma vez à Liga Nacional de Futsal por essa iniciativa. Tudo pessoal lá na comunicação da Liga Nacional de Futsal. E siga a Liga Nacional, seja no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Acompanhe também o site da Liga Nacional de Futsal, sempre muito atualizado, com todos os jogos simultâneos. E agora essas excelentes iniciativas, como por exemplo, os jogos transmitidos, além do Sport TV, também através do GloboSport.com, que você pode acompanhar aí todo o corre da bola pesada. Um grande abraço e até a próxima!